Música 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 Eu hoje vejo essa mudança em mim de querer continuar com esse trabalho e não só pra minha vida, tentar ajudar essas crianças dar oportunidade a elas de vivenciar ter um futuro melhor vivenciar muitas coisas na sua vida como passar tudo o que eu aprendi o que eu vou aprender o que ainda vou vivenciar nessa vida e passar pra ela tudo pra elas mostrar elas que não é só pessoas que nascem família rica família que tem condições pode chegar lá em cima e elas sim podem também chegar como seguir como seguir Amém Música 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 Obrigado.